Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. E vamos às nossas dicas de como fazer montagens em matrizes usando o Embird. A gente começa escolhendo uma matriz. E a dica que eu dou nessa hora é que você coloque as matrizes que serão usadas todas dentro da mesma pasta. Isso vai facilitar pra você. Eu vou usar esse menininho de palito com o coração na mão. A gente vai clicar em editar. Sempre começo a edição escolhendo o bastidor. Eu vou colocar hoje no meu bastidor 20x20. Clico no bastidor escolhido e depois clico em ok. E eu vou localizar o bonequinho no local que eu quero. Eu faço isso segurando com o botão direito do mouse. Eu seguro, encosto no bonequinho e arrasto pra posição que eu quero. A gente vai clicar lá em cima. Na linha onde tem os desenhos de comando. Onde tem uma pastinha com o sinal de mais. E ela vai abrir a mesma pasta que você está usando. Então você procura o seu desenho dentro dessa pasta. Quando você clicar em cima dele ele vai aparecer no cantinho. Você clica duas vezes e clica em ok. Ele vai pra dentro do seu bastidor. E aí você vai segurando o botão direito do mouse e colocar ele no lugar desejado. E aí gente, eu marco um dos desenhos. Vou nessa fileira que tem na lateral. Onde tem duas barrinhas. Se você clicar em cima dele você vai ver que vai aparecer centralizar verticalmente. Eu faço isso com um desenho. Depois eu clico no outro e faço a mesma coisa. Isso é pra que eu não tenha que regular a altura dele manualmente. O próprio InBird vai colocar os dois na mesma altura. Agora eu vou escrever alguma coisa que eu quero na minha montagem. Eu mostrei como escrever no nosso último vídeo de InBird. Mas eu vou falar de novo. A gente vai clicar lá em cima onde tem um Azinho e um T pra inserir texto. Ele vai mostrar todos os alfabetos que você tem. Eu já sei que eu quero esse alfabeto que é o meu queridinho da vez. E aí eu escrevo e dou um OK. A palavra vem pra cá. Sempre ele vai aparecer centralizado. Se você quiser mudar de lugar. A mesma coisa que pra arrastar os bonequinhos. E pra mudar de cor. Você vai clicar duas vezes no quadradinho com a cor. E escolher a cor que você quer a palavra. Esse alfabeto ele mesmo já faz esses coraçõezinhos. Então eu achei que é bem adequado pra esse desenho. Vou clicar mais uma vez lá em cima no A e T. Porque eu quero colocar mais uns elementos. Que nesse alfabeto, se você clicar na pontuação, parênteses e aspas. Cada um é uma coisinha de coraçõezinhos que vai aparecer. Então você olha aqui no alfabeto. Clica duas vezes no elemento que você quer. E clica em OK. Ele sempre aparece em azul. E eu vou colocar na posição que eu quero. E também vou mudar de cor. Da mesma forma que na primeira vez. Cliquei duas vezes no quadradinho azul. E ele passa a ficar vermelho. Mudei a cor escolhendo a minha corzinha. Agora a gente vai clicar lá embaixo em 3D mate. Pra gente visualizar já com o formato de bordado. Na lateral esquerda, eu clico num quadradinho pontilhado. E ele vai selecionar todos os elementos do desenho. Em seguida, eu vou lá em cima novamente. E procuro onde tem dois elos de corrente. Quando você chegar perto, vai aparecer escrito UNIR. Se tiver em espanhol. Clicando ali, ele vai transformar todos os elementos num único bordado. Num único desenho. Clicando na maquininha de costura que tem aqui na lateral esquerda. Ele vai fazer uma simulação do seu bordado. Como sua máquina vai bordar se você parar agora. Tá? Então, ela vai bordar. Primeiro o menininho. Muda de linha. Vai pro vermelho. Borda o coraçãozinho. Muda de linha. Vai pra menininha. Borda o azul novamente. Volta pra linha vermelha. Pra finalizar. Pode fechar a simulação. Lá em cima no xizinho. E a gente vai voltar no nosso trabalho. Eu vou mudar a ordem das cores. Porque eu não quero ficar trocando de linha toda hora. Então, eu vou clicar em cima do segundo azul. Com o botão direito do mouse. E vou descer. Onde tem. Intercambiar. Ordem do bordado. Com cor anterior. Clica em cima. E ele vai mudar de lugar com o vermelho anterior. Repara lá em cima que mudaram as quantidades de quadradinho. Isso porque mudou as quantidades de troca de linha que você vai ter que fazer. Eu clico mais uma vez na nossa maquininha. E vamos ver como ficou agora. Ele vai fazer todo o azul. E em seguida, todo o vermelho. Nem sempre a gente pode colocar todas as cores iguais junto. Tem que ver se tem sobreposição de cores. Isso é bem importante. Porque às vezes a ordem da linha altera o resultado do trabalho. Pode fechar a simulação clicando no xizinho do lado direito. Para salvar, a gente vai clicar lá em cima do lado esquerdo em arquivos. A gente desce um pouquinho. Clica em salvar como. Nessa tela, você vai escolher qual é o formato que a sua máquina trabalha. GF, PES, DST, marca e clique em ok. Ele vai abrir para ser guardado na mesma pasta onde se encontrava cada desenho separado. Você vai criar um nome para ele. E clicar em salvar. Sua montagem de matriz está pronta para ser bordada. Espero que eu tenha ajudado. E se você gostou, compartilhe o nosso vídeo. Obrigada. E se você gostou, compartilhe o nosso vídeo.